Música Pela Teresópolis TV, informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Começa a campanha para quitar dívidas com a Prefeitura. Os contribuintes que possuem dívidas com o município têm a oportunidade de quitar seus débitos com descontos de até 90% sobre os juros e as multas. Inclusive os inscritos em dívida ativa como IPTU e SS, alto de infração, entre outros. Quem optar pelo pagamento da dívida à vista terá redução de 90% dos juros e multa. Para opção de pagamento parcelado serão duas faixas de descontos. De 70% de juros e multas para quitação em 12 parcelas e de 50% para pagamento a partir de 13 prestações mensais. Música Google abre vagas de estágio no país. O Google abriu inscrições para a oitava edição do seu programa de estágios no Brasil. Segundo a empresa, podem se candidatar às vagas estudantes de todos os cursos de graduação superior de qualquer região do país e instituição de ensino. As inscrições vão até o dia 5 de outubro e devem ser feitas com o preenchimento do formulário web disponível. Receita libera consulta sobre restituição do imposto de renda. Está liberada a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2018. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para quem foi contemplado nesse quarto lote, o crédito bancário será feito na próxima segunda-feira, dia 17. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Música